Acompanhe pela TV Canção Nova o documentário de Irmã Maria Alfonsini, a história de uma jovem que descobriu muito cedo o caminho de santidade e entrega por amor a Cristo crucificado, a Virgem Maria e ao povo de Deus. Praticava obediência ou respeito à autoridade e à pobreza em um nível altíssimo. Rezava sem parar. Sua vida inteira pode ser resumida em trabalho e oração. Sábado, 16 de maio, às 10 da noite e domingo, às 2 da tarde. Documentário Maria Alfonsini, na TV Canção Nova.